Gorda! Gorda delícia! Que que, mamãe? Que que, mamãe? É uma gorda, é uma gorda delícia, mamãe. É gorda delícia, mamãe. Tá comendo um pastel de milho com um tomazinho. Tá comendo assim. É um pastelzinho, mamãe. É um pastelzinho. É a Juliana. Juliana quer aparecer, então? Mãe. A Juliana quer aparecer em todas. É uma chata de galoça. Mãe, eu queria já tudo. É, Elvis. É, sim. Mãe, eu já bebi tudo. Eu já bebi tudo. Que que o Tomaz tá fazendo? Comendo. Comendo o quê? Não. Ô, Bocu. Mamãe, dá um pedacinho pra ela, mamãe. A Juliana não vai ganhar, porque ela comeu a minha planta e ela não vai ganhar. Ela virou agora vegetariana. Já comeu um monte de planta, disse mamãe. É, sim. Umas pantaiadas de mamãe. Eu gosto de taçalhar elas todas. Todas, todas. Todas, todas. Eu passo todas no zumo. No zumo. Como tudo. Agora eu não como mais coisa. Eu gosto de comer a comida das minhas plantas, da minha mãe. Que água delícia. Ela tem cinco aninhos. O Elvis, que tem doze. Doze anos. Doze aninhos. Dom Elvis, me leva pra casa. Dom Elvis, vamos passear. Dom Elvis, me leva pra casa. Dom Elvis, vamos passear. Hoje a gente tem o mesmo ano, né? Eu tenho cinco, eu tenho cinco, ó. Cinco. Cinco, cinco. Vamos. Não é, mãe? Vou tirar uma pontinha aqui pra dar pra Elvis, que eu já dei pra gordo. Ô, porco. Ah, por que delícia? A roda é de garrinho. Come antes que a Juliana come a sua comida. Vou tirar uma pontinha de cá. Dá pra mamãe. Eu vou tirar. É pra gordo. Uma gordo, mamãe. Ah, você não morde meu dedo não, gordo, né? Olha, meus filhos. Eu também já tenho netos. Eu tenho quatro.